Em 1990, um jovem empreendedor entra no ramo de móveis e colchões na rua Siqueira Campos, em Jacarei. Ao longo do tempo, se especializou em venda de colchões e depois de vários cursos de aprimoramento e estudos no ramo de colchoaria, o Lino Souza, da loja Quinto Sono Colchões, lidera o mercado de colchões e cama box no Vale do Paraíba, garantindo conforto e confiança com produtos de primeira linha. Loja Quinto Sono, eleita a loja de colchões número 1 na preferência do consumidor. Loja Quinto Sono, Rua Santa Helena, 167, no São João, em Jacarei. Loja Quinto Sono, Rua Santa Helena, 167, no São João, em Jacarei.